É um dois checker Rubinho Eu continuo com o meu estilo Puro e lusitano Sabes que o fute continua no contrabando musical É todo dia e toda hora Sabes que o fute Rubem entra Sem demora, estou aí com o Nigas Up Com o Rubinho e com o Real Sabes que eu represento e com o meu arsenal Estamos todos juntos, não falhamos Eu represento o submundo Sabes que eu sou aquele gajo com o rap mais vagabundo Mais nojento do sul de Portugal Sabes que eu continuo e damas a fazer anal É toda hora, todo dia, é só ligar o Facebook Entra o sol, sinto só o punch Ele foi cantar com a bófia Mas ele não é uma fotocópia Por isso sinto como é que eu empenho aqui E eu rebento diabo Estou com os niggas da quarteira Man, sinto, sabes como é que um gajo vem aqui E não é a primeira Vês que eu venho só numa de brincadeira E eu ando a matar e nem trago uma caçadeira Man, estou a riscar a gajo Tipo uma passadeira E não estou a falar de peões Yeah, vocês fazem malabarismo com os colhões E eu estou-me a cagar porque eu não rimo por tostões Mé! Cuidado! BIN Pra gente falar da belícia, um bocante Polícia, vamos matar esses gajos Vamos fazer isto como na França, meu Deus Começar daí os carros, sair pra rua E eu, Rubinho no beat É roubando, a bofia chegou As tirantes tocaram e ninguém descangou Levaram uma tira e meia, aí no puto Sabes que eu agora vou só falar do assunto Foi o que se passou, esses gajos abusam do poder É mesmo assim, para eles só desmando de foder Com o Rubinho, com o Real e com o Nigazap Sabes que nós representamos com o nosso taque É o Algarve a representar E não dá choque, eu continuo Sabes que eu vou falar sempre do assunto Vamos fazer como em França em maio de 68 Esses bofios não levaram nada, levaram biscoito Eu continuo com o Nigga radical Vamos andando pela estrada a fazer bué da quilómetros E aí E aí E aí E aí E aí